Música Muito bem, nós estamos vendo um pouquinho da vida do profeta Elias e nós vimos como Deus usou este homem, é chamado o profeta do fogo porque Deus usa Elias para manifestar ao povo de Israel através do fogo a presença do Senhor mas este fogo da presença de Deus era uma lembrança lá atrás quando Moisés teve a revelação do Senhor quando Moisés pôde ouvir a voz de Deus ali através daquela manifestação gloriosa quando a sarça ardia, quando a sarça queimava, pegava fogo mas não se consumia, aquele fogo sobrenatural que não precisava de combustível para existir era o fogo da presença de Deus Elias é chamado profeta do fogo porque ele vai realmente buscar trazer o povo de volta trazer o povo para se lembrar de como Deus se manifestou a Moisés ali no Monte Oreb e também ao povo de Israel quando a nação saiu do Egito e havia aquela nuvem grande que cobria todo o arraial de Deus durante o dia e a noite se tornava naquela coluna de fogo que ardia sobre o arraial ardia sobre o tabernáculo mostrando a presença do Deus Todo-Poderoso aquela nuvem que caminhava que guiava o povo no deserto quando ela se levantava e se movimentava o povo preparava depressa a sua mudança enrolava as suas tendas e desmontavam tudo e partiam na direção da nuvem partiam de uma maneira ordeira partiam de uma maneira organizada porque Deus estava à sua frente porque Deus os guiava e Deus é um Deus ordeiro Deus é um Deus perfeito em seus caminhos aquele fogo que Elias pediu ao Senhor que viesse sobre o altar ali no Monte Carmelo foi uma revelação tão grande de que Deus é Deus e de que só Ele é Deus talvez você pense será que Baal ou os demônios poderiam fazer descer fogo do céu certamente sim porque lá no livro do Apocalipse o anticristo o falso profeta que acompanha o anticristo ele vai fazer descer fogo do céu ele vai convencer as pessoas do seu poder da sua capacidade mas aqui o Senhor estava dizendo opa agora é minha vez você não vai fazer absolutamente nada porque eu sou o Senhor aqui você não toca aqui você não faz aqui você não mexe eu sou o Senhor tão lindo que essa mensagem ali do Monte Carmelo nos fala exatamente isso de que Deus é Deus e de que o inimigo pode ter o poder que ele tem mas jamais se compara com o poder do Deus todo poderoso jamais o inimigo não pode ultrapassar o que Deus lhe permite não pode ultrapassar os limites que Deus lhe pôs e os limites dele são limites de criatura o poder que ele tem é o poder que Deus lhe conferiu como criatura jamais comparável ao poder de Deus criador capaz de fazer qualquer coisa do nada Deus vemos então que Elias é o profeta do fogo e agora Elias tem aquela vitória tremenda sobre o Monte Carmelo quando ele ora ao Senhor quando Deus manda o fogo do céu quando Deus mostra que somente ele é Deus e agora o povo estava sem chuva há três anos e meio três anos e meio que Elias estava orando Senhor não pode chover sobre Israel não permita que venha chuva sobre Israel mais um tempo sem chuva e o povo já não tinha mais como plantar como colher sem chuva nada vai pra frente a chuva é bênção a chuva é a bênção de Deus para o seu povo e aqueles três anos e meio de seca era exatamente para que o povo pudesse buscar o Senhor para que o povo pudesse orar ao Senhor mas agora Elias teve essa grande esse grande feito Elias teve essa grande vitória sobre os profetas de Baal sobre o próprio Baal sobre o poder de Deus revelado ao seu povo Israel agora era preciso que viesse a chuva o coração foi quebrantado o coração foi amaciado preparado pelo Senhor com a revelação do Deus Todo-Poderoso o povo de Israel gritou só o Senhor é Deus o Senhor é Deus o Senhor é Deus Jeová é Deus Adonai é Deus o Deus de Israel o Criador só Ele é Deus e agora a seca ali estava Baal era chamado o Deus da chuva Baal era o Deus da chuva e Deus fez com que Baal estivesse ali totalmente impotente durante três anos e meio não choveu uma gotinha de chuva sequer nada e o povo estava seguindo Baal nós vemos que Deus é um Deus que tem humor olha como Deus é Ele queria mostrar quem era Baal e todos achavam Baal é o Deus da colheita é o Deus da chuva três anos e meio orando aquele povo fazendo sacrifícios a Baal e nada quantas pessoas entram em pactos com o diabo quantas pessoas entram para seitas terríveis de satanismo em busca de coisas em busca de sucesso em busca de casamento em busca de um sucesso financeiro ou em busca de ter algumas coisas desta vida entregam sua alma para o diabo e não tem nada o diabo desde o início já lhes mostra que ele é um mentiroso já lhes mostra desde o início que ele é apenas um opressor um oportunista e ali estão as pessoas prisioneiras dele mas saiba que Deus o Deus Israel o Deus triuno o Deus verdadeiro liberta qualquer um a qualquer momento basta que você diga Senhor eu creio em ti basta que você diga Senhor eu te quero a libertação vem a benção vem a salvação vem a luz brilha o fogo vem e destrói as obras das trevas agora Elias precisava provar ao povo quem é o Senhor da chuva não Baal mas Deus e ele então vai orar Elias se põe em intercessão pelo povo de Israel abra sua Bíblia em 1º Arreis capítulo 18 vamos ler do verso 40 ao 46 como foi que a chuva veio e a importância da oração está escrito assim então disse Elias a Acabe sobe come bebe porque já se ouve ruído de abundante chuva subiu Acabe a comer e a beber Elias porém subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço sobe e olha para o lado do mar ele subiu olhou e disse não há nada então Elias lhe disse volta e assim por sete vezes vamos parar aqui um pouquinho Elias disse para Acabe sobe come bebe sobe eles tinham passado aquele dia aquela manhã aquela tarde passaram ali naquela disputa quando os altares foram levantados o altar de Baal o altar do Senhor quando os sacerdotes de Baal não conseguiram o fogo do céu porque Baal não é Deus porque Baal é uma criatura porque Baal se não é Deus é trevas é demônio mas Deus o Deus de Israel o seu altar foi levantado jogaram ali doze cântaros de água para que molhasse toda a lenha para que fosse impossível pegar fogo e Deus mandou o fogo do céu que consumiu a oferta queimou a lenha lambeu as pedras e a água do rego e a terra e o povo gritou só o Senhor é Deus os profetas de Baal foram mortos e Elias agora diz para Acabe sobe sobe e come vamos ver aqui quantas vezes Elias vai dizer sobe mas parece que eles já estavam no cume do Carmelo não é verdade em posições ou em patamares um pouco diferentes e Elias diz sobe para que se estabeleça o reino de Deus para que se confirme a palavra de Deus para que possamos ser testemunhas dos feitos de Deus a palavra é essa sobe 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 Deus nos chama para subir Deus nos chama para subir e subir sempre é mais difícil do que descer descer é rápido descer é fácil descer é no embalo mas subir é no esforço sobe sobe João no capítulo 4 do apocalipse vê no céu uma porta aberta e ouve uma voz atrás de si como voz de muitas águas dizendo sobe para que ele sobe ao céu em espírito e vê as coisas mais lindas e mais maravilhosas ele vê o céu sobe se você quer ver a glória de Deus sobe se você busca avivamento sobe se você quer ver as chuvas dos céus caírem sobre a terra trazendo avivamento trazendo vida sobe 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 ao lugar de oração sobe para mais perto de Deus sobe para buscar o Senhor sobe para ver mais longe sobe para ouvir a voz do Senhor ele disse para Acabe sobe depois ele disse para o jovem enquanto ele orava ele disse ao seu moço sobe e olha da banda do mar sobe e olha e diz aqui que Elias subiu ao cima do Carmelo e encurvado na terra meteu o rosto entre os joelhos essa posição que ele ficou é a posição vamos dizer fetal é a posição de gerar é a posição de nascer sobe e ora sobe e ora Elias está orando e ele clama ao Senhor Senhor manda a chuva que venha a chuva os céus estavam azuis o céu estava completamente limpo aquele céu de brigadeiro aquele céu limpinho com aquele sol brilhante e Elias vai gerar a chuva gerar o avivamento entre os joelhos vai gerar em oração nós sabemos que no mundo espiritual as coisas as bênçãos que nos advém elas são geradas em oração o avivamento o cumprimento das profecias bíblicas se nós queremos ver o nosso país a nossa nação livre da corrupção liberto tendo uma nova dimensão de seriedade nós precisamos de orar orar muito orar pelos nossos governantes orar por aqueles que estão em autoridade no judiciário para que realmente seja feita e haja justiça no nosso país precisamos orar mas orar uma vez e acabou orar por cinco dez minutos e é só isto não perseverar em oração Elias ele durante sete momentos ele diz ao moço olha para o mar vai lá eu orei 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 agora olha e o rapaz olhou e disse nada nada não aconteceu nada não mudou nada está tudo do mesmo jeito e quando a gente ora e procura a resposta e diz nada não mudou nada não aconteceu nada o filho não vem a gravidez não vem a cura não chega o marido não converte e o emprego não vem o suprimento não chega o que fazer nada 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 o que fazer é persistir em oração é perseverar uma duas três quatro cinco seis sete sete vezes o número sete na bíblia não significa apenas sete um número um algarismo um número cardinal não sete é um número que tem um significado especial na bíblia no hebraico sete simboliza completude sete simboliza terminado completo acabado perfeito são sete dias da semana sete notas musicais com as quais se compõem as mais lindas sinfonias sete dias da semana sete sete cores do prisma do arco-íris sete com as quais se fazem e se montam todas as cores milhares infinitas cores sete sete vezes significa orar até que perseverar na oração até que não desanimar insistir continuar saber que Deus está ouvindo e que Deus é fiel então na sétima vez o monstro subiu e disse olha a sétima vez disse eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com uma palma da mão do homem então disse ele sobe diz Acabe aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Gisrael a mão do senhor veio sobre Elias o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Gisrael sete vezes sete significando perfeição terminado alcançou o coração de Deus sete vezes foram sete mergulhos que Namã deu no rio Jordão para ficar completamente curado da lepra se ele parasse antes do sétimo mergulho não seria curado mesmo que mergulhasse profundamente uma, duas, três, quatro, cinco seis vezes ele teria de ir até a sétima sete completou não sei quanto tempo Deus quer que você ore mas ele quer que você persevere ele quer que você não se canse que você persevere na oração Elias não desanimou cada vez que ele mandava o rapaz olhar para a banda do mar e o rapaz voltava dizendo nada 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 Elias voltava de novo a cabeça entre os joelhos e orava Deus 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 o senhor venceu os profetas o senhor venceu o mal o senhor foi glorificado só o senhor é Deus completa a tua obra no meio do teu povo mostra que tu és o senhor da chuva o senhor da colheita mostra quem tu és então a sétima vez depois de orar o moço diz eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do tamanho da palma da mão de um homem e então o profeta disse este é o sinal corre avisa pra cá e que vem muita chuva muita chuva Elias já ouvia o ruído da chuva Elias já ouvia o ruído de abundantes chuvas muita água caindo sobre a terra a gente quando vem muita chuva dá até medo muitos raios relâmpagos trovões muita água enxurrada água subindo-se ao nível entrando nas casas a força da água o poder da água e Elias disse avisa a Cabe que ele corra pra casa porque a chuva chegou a chuva já veio a chuva que regaria a terra para germinar para frutificar a chuva que traria de novo alegria o brilho o verde as cores o trigo o alimento a vida a água a saúde as bênçãos a chuva que limpa o ar a chuva que é bênção de Deus a chuva de avivamento a chuva veio quando Elias orou mas não somente orou quando ele perseverou na oração Jesus contou uma parábola e ele disse olha eu quero que vocês entendam sobre a necessidade de orar e não desanimar a necessidade de orar e de buscar a Deus de todo o coração sem cansar Jesus disse assim tinha uma mulher uma viúva que tinha uma causa mas ela não tinha como pagar a causa então ela foi ao juiz e ela batia na porta da casa do juiz e ela dizia julga-me a causa julga-me a causa eu não tenho como pagar mas por favor julga-me a causa e aquele homem que não temia a Deus ele disse bem que eu não temo a Deus bem que eu não ligo para essas coisas mas essa mulher está me cansando ela já está me enjoando eu vou atendê-la para ficar livre dela então ele disse me dá aqui sua causa qual que é o seu problema eu vou te julgar Jesus disse olha se aquele homem que era mal que não temia a Deus julgou a causa da viúvinha que pedia dia e noite quanto mais Deus que é justo que é bondoso que é fiel não vai ouvir vocês não vai julgar vocês não vai abençoar vocês ó homens de pequena fé perseverem perseverem porque Deus ouve este é o chamado do Senhor para hoje perseverarmos na oração perseverarmos crendo que Deus nos ouve crendo que Deus nos atende responde e abençoa vamos orar vamos orar então quero te convidar a colocar diante do Senhor a sua vida seu coração suas necessidades para que Deus possa responder vamos lá se ajoelhe se você puder feche seus olhos e curva sua fronte ore comigo dizendo assim Senhor eis-me aqui em tua presença eu te peço perdão para os meus pecados lava-me limpa-me de todo pecado de toda impureza de toda iniquidade dá-me um coração limpo puro reto na tua presença dá-me um coração novo um coração que te ama um coração que te obedece um coração para te servir eu me entrego hoje e para sempre com toda minha casa ao Senhor unge-me e usa-me para a glória do teu nome que eu seja uma bênção em tuas mãos que eu possa levar a tua palavra a tua mensagem até os confins da terra usa-me Senhor eu me entrego a ti em nome de Jesus amém amém e amém para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais e se inscreva-se em e se inscreva-se